É a nova galera Free Fire Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Microsoft Gameplay Estamos aqui pra trazer mais um vídeo De Free Fire galera Estamos aqui No Free Fire E hoje vamos jogar modo Do Eu vou tentar jogar Ao mesmo tempo eu vou tentar Na verdade eu vou jogar né Eu vou jogar modo ranqueada E eu vou tentar também Tentar matar uma pessoa com barril Tipo assim, eu vou tentar trolar a pessoa e tal Mas o foco mesmo É tentar jogar né Mas eu vou tentar tipo matar a pessoa Saca? Vamos lá Modo duo Se alguma pessoa vai querer Não vou nessa né Aquele modo lá perto do papel tesouro Saiu, galera Eu atrasei mais, mas no último Bem na hora que eu vi Que eu vi o modo pedra pra fazer tesoura Oi, peraí É, não vou mandar não Ficar calado mesmo Ficar ligado, hein Ficar calado aqui de boas Porque quando eu falo Aqui, interferência Porque eu já percebo minha voz Não, não, não Cara, se eu quiser cair, não cai, né O cara já caiu Não sei se é cara, né Mas eu falo cara Ó, já tô me armado Pela verdade eu não gosto muito de sniper Mas eu achei sniper meio boa Tipo, eu sou muito meio ruim pra usar Só tipo, eu tenho um mito assim na sniper Mas é os seus olhos, né Não sei pra que eu peguei Essa bala aqui Muita pouca coisa Muita pouca coisa nessa coisa Certeza, véi É Ticolé Tem aquela musiquinha lá Ticolé, Ticolé Tô tomando Ticolé, Ticolé E agora eu vou tentar enxergar até lá a pessoa E vou tentar tacar esse negócio nela Mas primeiro Mas primeiro eu vou me equipar aqui Mais um pouco Sei porque eu tô pegando bala de pistola É pra eu pegar É pra eu pegar Dá pra eu pegar Não Tinha quieto Mais alto aqui Apesar que a minha equipe Tá bem nessa área aqui Mas eu quero ir pra cá Por quê? Por causa do drop Alguém pode roubar Olha lá Tô vendo Até o Lamborghini já pra mim Já não esqueminha Pra eu sair Nossa, mentira Nossa Meu Deus Lá vou ver a coisa da camelô, tio Coronel level 3 Cadê o carro? Seriamente, eu gostei muito Esse negócio aqui Esse negócio aqui Não é o ônibus Tem que correr antes que ele morra É o cara alagado É o cara alagado Ah, véi, não tinha como Ah, véi, não tinha como Por quê? Primeiramente Primeiramente Quando eu tava indo Essa arma aí é muito ruim, véi Tipo, meio que Ela é mó estranha Eu tava tentando atirar Só que Em vez A atiragem dela É mira Bloqueio de amor O que é isso? Vamos ver isso aí Bloqueio de amor Bloqueio de amor Fiquei em décimo sétimo lugar Tá tão bom e nem tão ruim, né? Ela tá ruim Tá muito ruim Tá um pouco bom, né? Nossa Olha só agora pra chamar Chama o Mikael Mikael aí Galera, pera aí Que eu já volto Bom, galera Achei que era melhor Colocar Modo ranqueada mesmo Modo ranqueada No modo esquadrão Vamos nessa, né? Só vamos Já explode o gostei Se inscreve no canal E ative o sininho Pra receber todas as notificações Beleza? Eita, demola Eita, demola Eita, demola Eita, demola Chove pro André Meu Deus Internet logo da Camelotio Tá maluco? Ticolé Muito bom Muito bom Tô comendo Ticolé Acho que eu vou ficar por aqui mesmo Vou ficar por aqui, né? Porque é isso Galera, eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal, galera Deixa o like Até a próxima E... Fui! Tchau, tchau E aí Tchau.